Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones E galera, vocês vão assistir agora um vídeo de The Forest The Forest, o jogo que a gente fez aqui há muito tempo atrás, saiu a versão final do jogo Que tem várias coisas novas, tá? Tem muitas mudanças, muitas coisas interessantes e a gente jogou durante uma live no Facebook ontem Então tudo isso que vocês vão ver aqui, eu joguei durante a live do Facebook O link do meu Facebook tá na descrição, a gente faz live todo dia E aí eu vou ver, se vocês gostarem eu posto mais, eu gravei tudo, tá? Então se vocês gostarem eu vou postando mais e a gente vai ver E provavelmente a gente deve ter mais live The Forest também Então fiquem aí com o início da versão final de The Forest Cadê? Sei lá, meu parceiro aí Caralho, o que é isso, mano? É o Rassan, tá aqui, ó Aqui, galera, dá pra mergulhar, hein? Mas tem que ter... A gente ainda precisa da roupa, que eu não sei onde é que tá Vários dinheirinhos aqui, ó Eu tô mergulhando fora Pegar uma praxeta aqui Caralho, meu merda O Rato falou mesmo, cara Bate que cai dinheiro, cara Bate que cai dinheiro, porra É, eu tô pegando dinheiro aqui também Bate, já chega assim, ó Habibi, Habibi, Habibi Tá o relógio, tá a porra toda Ah, vamos, vamos, vamos continuar, cadê? Tem que achar alguma coisa, gente Tem que achar algum lugar Não, 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 peraí, lembra que, ô Davi Tu estourou um caminho lá e a gente entrou nele? É, então Não, a gente já foi lá, gente A gente já foi A gente tá voltando pra sair da caverna É, eu... Não, galera, é aqui, ó É aqui onde eu tô Aí a gente já foi Aqui também, mas a gente tem que achar um caminho Diferente É aquele outro caminho Você quebrou, ô Davi Não, então, Croz O caminho que não é o que eu quebrei É de onde vocês vieram De cima Ahn... Por quê? Não, a gente tava descendo, cara Não, ô Sam, a gente veio daqui onde eu tô Aí tinha o caminho pra subir E tinha aquele lugar que eu quebrei Que a gente entrou Então era... Então acabou Ou acabou tudo aqui Ou tem alguma passagem secreta aqui Que a gente não sabe Tá, vamos seguir aqui Vem cá, todo mundo Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui Tem um caminho que a gente não terminou, cara Onde? Olha o mapa, velho É tipo outra saída Ó, aqui é pra subir A gente tá indo pra lá É, a gente veio daqui Acho que acabou esse negócio aqui Não, mas tinha como subir do outro lado, cara Tinha outro caminho Gente, mas vocês não vieram de lá, criatura O Croz vai de lá, porra Ó, vem cá, vem cá Era o que eu tava falando Dava quebrou aqui, a gente foi Aqui é de onde a gente veio Que vocês tão falando É, exatamente Caralho, a gente tá perdido dentro da porra da caverna, velho Puta que pariu Não, aqui é de onde você veio Quando, depois que você morreu É, depois que tu morreu Aqui vai dar de frente pra praia, então Então vamos voltar e vamos ver Onde mais tem caminho Vamos lá É Aí não, Sam Aqui, aqui, aí é onde a gente já foi É onde tava a fumadora Porra, que isso foi isso Congelando aqui Mas aquela hora Vocês caíram os dois Em cima do papacu, é? É Vamos lá Vamos lá Tá todo mundo quieto Todo mundo no sentimento Ai, dá Viu que tu falou que de repente vai sair um dia Só falou cinco? É É rumor, né? Porra, tomara que seja Mesmo É, vamos subir aqui pra ver se tem alguma outra coisa Mas eu acho que acabou, cara Essa caverna Era só pegar isso mesmo Galera, a água Não tem como a gente ir na água Sem o bagulho de respirar debaixo da água, gente É, a gente tem os tanques Mas não tem os snorke A gente não tem o negócio Primeiro que a gente não vai enxergar nada É Não vai enxergar nada E vai congelar e morrer afogado É tudo Eu acho que a gente pega os snorke lá no navio Quando a gente Não, não é lá não É dentro das cavernas mesmo Eu tô curioso de saber o que tem dentro daquele barco Vai, aí a gente tá voltando É, acabou então Então eu acho que acabou Cara, mas a gente não foi no caminho, velho Que caminho são? Eu, o rato A gente foi lá Cara, então por que você não tá levando a gente nesse caminho? Mas a gente falou Tu pediu pra gente voltar Não, cara Tu falou Eu não falou Onde que é essa merda? Se eu souber de aqui, a gente ia Vai, rato Tu lembra? Aqui é pra sair Aonde a gente pegou lá o A? O A lá A que vai lá? Sim Porra, lembro não, velho Bom, vamos sair dessa caverna Vamos procurar outra entrada, então, velho Não, porra É só voltar aqui, cara Pô, se tu voltar a gente vai ficar duas horas nessa caverna aqui Não vai fazer nada, cara Passou Lá não tinha mais nada, velho Tá, vambora Tinha caminho pra subir, cara Vamos procurar outra entrada Igual essa era caminho Era? Não lembro Aí, assim, daquela lista lá, maluca Um dos rumores que estavam naquela lista Já foi confirmado pela própria Bethesda Que é o tal do Rage 2 Que eu não sei que jogo é esse Rage, joguei primeiro Nossa, é Opa, caramba É É? Vou usar muito bom É tipo uma do Max, cara Muito louco Ah, olha só, hein Possibilidades aí de segunda-feira A gente jogar um State of the K2, hein Opa Aí eu gostei Aí eu vi vantagem State of the K2 Aí, aí Tá me matando, DJ Aí, aí Não, não, não Vou chorar agora Tamo Tamo na correria aí Pra tentar arrumar Olha só, olha só Peraí, peraí Onde vocês estão? Querem dormir aqui, não? Arrumou pra mim também, né? Peraí, peraí Deixa eu ver uma parada aqui Mas dá pra dormir, gente Quer dormir, não? Não Vamos dormir Que a gente vai ficar com fome Que porquê Que vai dormir na caverna Porque a gente vai sair da caverna É, eu vou sair Escuta, escuta, escuta Mergulhem aqui E vão pro final Aqui que tem um tanque de oxigênio Aqui embaixo pra pegar Ah, mas eu tô cheio dessa porra Ah, mas pega lá Viado, eu Eu não enxergo nada, viado Eu não vou não, mané Dá pra ver, dá pra ver Dá pra ver, dá É focinho Não tô longe, não Eu vou morrer Tá no cantinho direito E no fundo Pegaram? Não Viado, dá pra enxergar nada Isso aqui, cara Dá não, dá não Dá, dá Ah, alguém tem flera Alguém tem flera Joga flera aqui embaixo Ah, eu tenho, eu tenho Peraí Será que não apaga? Eu peguei Pegou? Caralho, a panela é de luxo aqui Porra Panelão O flera acende? Foi? Não, ele apaga Vamos, vamos Galera, vamos dormir Vamos dormir, pô Pra onde? Pegou? Ele pegou, cara Não pegou? Pegou o que, gente? Quem que entrou? Cadê o rato? O rato tá aqui fora Eu peguei Galera, não é melhor a gente dormir Porque lá fora tá a noite Tá, vamos, vamos dormir Vou comprar Frivostone Dorme, então compra Pra fazer uma tapioca Polichar Ei Rápido Tô com muito frio Tô com muito frio Faltou o ratão dormir Ah, tô Eu tô com frio também, vamo lá Mas eu tô comprando na vida real mesmo Caraca, todo mundo dando Alguém saiu Eu, eu, eu tomei dano, viado É o frio, não? É É de 24 centímetros, dado Que? Nossa Acordamos do frio, cara Dormimos nada Tem que fazer fogueira, gente Tem que fazer fogueira Tô saindo da caverna, gente Vem, vem Tô saindo da caverna Tô saindo da caverna Vamos sair dessa caverna, vai Tem uma fogueira aqui pra se esquentar, ó Vou comprar essa porra Que eu tô com saco cheio já de fritar a porra do meu ovo E metade do ovo Caraca, muito frio Ai, que fogueirinha Fogueirinha Ai Agora sim, agora eu tô quente Nossa, olha o cara pegando fogo, bicho Caralho, fogueirão Vamos dormir Pra acordar de noite, tá? Ué, como assim? É outra, é outra saída Peraí, galera A gente dormiu a noite pra acordar a noite? Que medo é essa? Acho que tava de dia na hora que a gente dormiu Não, mano Não pode dormir de dia? Que porcaria é essa? Acho que pode, dá Acho que é só o tempo ali que você tem que ficar girando Depende do tempo que você tá Bom, vamos achar então Galera Nossa, a montanha de neve Lembra dela? Pra cá, pra cá, pra cá Gente Ó, o Sam aí tá com a calboa Montanha de neve como? Pô, a gente não acha a parte da frente do avião ainda, né? Ainda não É na praia, né? É Não, não é na praia não É no lago É Bora E eu já tô com fome de novo, cara O cara falou aqui Que o O O O O O Gears of War 5 A Bethesda Diz que não está trabalhando nele Ó, certamente Porque a Bethesda não faz Gears of War, né, cara? Então realmente ela não tá trabalhando no Gears of War Assim, no caso, né? No caso, né? No caso, acho que não O Gears of War é um jogo da Microsoft Quem é a desenvolvedora mesmo? Era a Epic Game Ih Moleque, matei o Guaxinim É bicho novo Não tinha esse bicho É que eu peguei a pele do Guaxinim É novidade, né? O que será que dá pra fazer? Não sei, vou descobrir agora Peguei um também agora Caralho, o bagulho errou, tio viado Pé do Guaxinim Dá pra fazer Roupa de frio Nossa, mas precisa de milhões de pé Ele está louco Mas aí deve ter mais Guaxinim pra lá Pô, é difícil eu pegar esses bichos, cara Nah, se lascou O quê? Ficou dentro do bug aqui Tá preso, o viadinho ficou bugado O viadinho Vai lá Agarra o Guaxinim Soltar o Guaxinim Cadê o... Cadê o... Tem um monte de viadinho bugado aqui Tem? Vambora, 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 vambora Bora, gente Ô, Osan, você achou? Achei a caverna Bota a bandeirinha na frente, Osan Como que bota a bandeirinha? É pano, é pano e estique É pano e estique Então bota a bandeirinha Amarra o Guaxinim Soltar o Guaxinim Ó, o Thiago Atá falou até que horas é a live Ah, vamos ficar jogando aí, galera Não é viradão, não Não, mas Hoje não é viradão, não Não Mas, galera Tipo, pra ter viradão Você não sei que a galera não Tipo, pra ter viradão Tipo, pra ter viradão No outro dia, dava Tem que ter 5 mil compartilhamentos E 30 mil reações Por aí Aí a gente faz viradão Vambora, galera Vamos compartilhar aí, ó 588 compartilhamentos 5 mil reações Pô Quando vocês compartilharam aí Você viu o negócio subir Chegou a 2.300 o negócio aqui Não esquece É muito importante curtir a página, galera Porque é o negócio mais importante de todos Bota a bandeira aí, DJ Bota aí Tá, vou fazer a bandeira aqui Tem 1.200 pessoas na live aí, ó 1.200 curtidas Garantida, hein Vamos lá, vamos Vamos curtir Live todo dia, hein Todo mundo aqui faz live todo dia E aí, galera Todo mundo aqui pra live todo dia Eu tô fazendo todo dia Ô, Croix Oi, oi, oi Não tá aparecendo pra fazer o bagulho não, hein A bandeira? Ah, é Eu botei o stick E não tem nada de bandeira Deve tá escrito outro nome Vamos ver Cadê? Flete Ah Flete, slingue Raquete de neve Clava artesanal Flete Eu acho que Eu acho que tem que fazer aquela grande Como é que faz o grandão? Ah, não, não, não Eu acho que é no B, não é? No B? Pera aí Pode ser A estrutura, né É Deixa eu ver aqui, pera aí Comida, armazenamento Personalizado Mobília Utilidade Tô esperando aqui, hein Fogueira Eu tô preparando aqui Fundamento de sobrevivência Não, abrigos não Comida Merda Sei lá, hein Marcador de graveto É Tá em que isso? Lá na utilidade Na Sexta Sexta quadradinha Precisa de duas pedras Um pano E dois gravetos Ah, então bota aí Ah, é Acabei de achar Então bota aí Fala aí pra mim É duas pedras? Não É só bota Tem que construir Bota no chão aí Não, cara É, cara Tem que botar no chão Ah, é Não, não Pera aí Eu tô Vixe Vixe Tô vendo Tá aí Marca aí, Dama Coloca Vamos colocar caverna Cor vermelha Que tal Tá bom A gente saber que todas as bandeirinhas vermelhas é caverna Pronto, vermelho Tá aí Então, vamos lá Comida, alguém antes de descer? Vamos fazer a fogueira Ah, não, isso Vou fazer a fogueira aqui Que eu tenho muita carne aqui Eu tenho carne também Cadê o Sam? Vem, Sam Tô aqui dentro Tô aqui bem dentro Vem comer aqui Vem comer aqui Fogueirinha aqui, ó Show Faz aí, Dava Fogueira Tá Pô, o ratão Entrou em transe ali? Que que é? Ele tá rezando aí Árabe lá Tô triste por quê, nego? Devolvi tua panela já, nego Então, tô admitindo que foi você, cara Aí, Krois Não, tô admitindo não Foi um detalhe aí Que eu falei Só pra deixar ele feliz Ó, tô colocando Tô colocando quatro carnes aí, hein Vambora aí, vambora aí Fazer umas carnes aqui Vocês entraram na... Hã? Não, tamo aqui, ratão Tamo aqui, ó Fazendo comidinha Comidinha, ó Tem quatro carnes Uma pra cada aí, ó Galera, esquece de deixar suas reações Tamo com mais de seis mil likes Muito obrigado, todo mundo Amanhã vai ter live de Free Fire Curta a paz Que amanhã vocês não perdem, tá? Moleque Que dó Você viu isso? Você coloca vintão Pra poder aquecer a fogueira ali, viado Ah, é Ó lá, ó lá, ó Ó, tem quatro carnes Uma pra cada Ó, eu peguei uma Eu peguei a minha já Eu peguei, eu peguei aqui já Cem por cento, cem por cento Cem por cento Obrigado aí, todo mundo Jefferson Nazarento Victor Daniel O Ilan Fabricio Danilo De Leon Todo mundo aí na live Muito obrigado a todos vocês Tô junto, galera Vamos animar, vamos animar Aqui eu recebi uma notícia Ah, tá, beleza Ó Que coisa pra pegar aqui, hein Vambora Desenho Ah, é, tem desenho Desenho da criança aí Desenho, desenho Desenho, desenho É cabuloso, hein Desenho cabuloso É, cabuloso, cabuloso Pesado Mais dezoito Pesado Mais dezoito A família brasileira fica como? Chocada Chocada Bom, aí nessa caverna aqui A gente tem que achar algum lugar A katana, tá? Tá, tem dois caminhos aqui Esquerda e direita E aí? Ó, refri, refri A katana A katana tá do lado de uma barraca Que eu lembro Peraí, peraí Vai na barraca de acampamento Vai comigo Vai lembrando, vai lembrando A gente tem essa caverna aqui Vocês já entraram já, né? Já, tamo aqui dentro Tá, tamo aqui dentro É assim mesmo Tá chegando aí Chega aí Bate no de fundo Cara, essa caverna é muito grande É muito grande, cara Ó, aqui, aqui, ó Vem comigo Vambora, vambora Vambora Vamos começar Sem medo Sem preguiça Vamo nessa Tamo junto Sem medo de ser feliz, né? Isso Vambora Se tiver bicho Enfrentaremos como Como bons amigos Ai, mas aquele papacu Que a gente enfrentou lá Na hora que 3D, 3D Não era 3D, não? Era, pô Era 3D O 3D Ele, ele Aquele era outro Ele tinha perna na sua cabeça Não, não Matei vários tipos de 3D, ô rato Aquele era 4D, né? É, 4D Primeiro, ó Marquem aqui Dá pra colocar bandeira aqui? Eu acho que vai ficar confuso Pra gente lá fora, né? Colocar bandeira aqui É, melhor não Mas pra quem tu quer bandeira? Porque, ó Tem o primeiro caminho esquerdo E dá pra gente ir reto É, mas olha só Tem o mapa, cara Tem o mapa Relaxa atrás É, tem o mapa Ali antes da gente vir Tinha, tinha bagulho também Tinha outro caminho Tem outro caminho ali atrás E aí, o que vocês querem fazer? Continuar reto Mike, Leandro Obrigado pelas 95 estrelinhas Quem pegou tua panela Foldava Eu vi Não, para, para Mentira Mentira Eu não peguei Eu não peguei panela de ninguém É, tá vendo aí, Ratão? O que você tem que dizer agora? O que você tem que dizer? Fala a verdade, Ratão Não achou que era eu Na primeira vez? Não, na primeira Porque o Sam Da última vez Ele que roubou O Sam O Sam atropelou os outros No Battlegrounds Ele mata os outros É Cara, o negócio Foi do caralho A gente jogou Na moral Sai do carro O Sam Mas foi o Didi que te matou, cara O Didi que te matou, cara O Speck foi você, filho Aí, a caverna Aqui é a cratera, hein Peguei a dinamite Dinamite Ah, aqui é uma das entradas da cratera, né? É Quase cair, velho Tá dando uma olhinha, cara Nossa Entrou o cara aí, ó Play Game Super aí Falando na parte média Ah, vamos voltar Não dá pra descer aqui, não, né? Galera, não esqueça de curtir a página Não esqueça de deixar suas reações aqui Clicar no gostei Coraçãozinho Todas essas coisas aí Live todo Moleque, live todo dia Vocês querem mais conteúdo que isso, gente? Pelo amor de Deus Todo dia, hein? Acho que eu nunca fiz tanto conteúdo Na minha vida O que eu tô fazendo agora Também não, velho E é live todo dia De vários jogos E de vários streamers diferentes Então tem gosto pra todo mundo aí, gente É só entrar aqui no Facebook Nas páginas Ratão Borrachudo Rato Borrachudo Gameplay RJ Ah Só colocar Arroba Classificados aí Que vocês me encontram também Em breve Círio SamBR Círio SamBR Em breve Vamos logo Círio SamBR Vai ser bagulho doido É mesmo Já vamos divulgar na página do Sam aí, né? Caminho fechado Atenção Pega uma onda aqui Pega, pega, pega Cruz, a Cruz A Cruz do demônio A Cruz Jesus, Jesus Jesus cego Jesus Aí, ratão É que eu entrei nois Você não acredita nesse aqui não Alá, vou com barulho Alá, vou com barulho Vamos embora Vamos embora Sai daí, cara Dinamite 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 Tô voltando Tô voltando aí Tô voltando aí Cadê ele? Cadê ele? Tá aí, tá aí Tá aí fora Tá aí fora Tô pegando a dinamite Tá aqui dinamite Esse papacô eu faço o D Esse papacô eu faço o D Eu faço o D Esse rap O ratão jogou a dinamite Olha lá, olha lá Olha lá Joguei a dinamite Vai pegar Aí, acertou, hein Calma, calma Vou jogar Sai Joguei Olha lá, olha lá Joguei também Agora ele morre Não é possível Não tá pegando nele Não tá pegando nele Ele tá tomando Calma aí, calma aí É muito forte esse bicho Caralho, fudeu Taquei, taquei Molotov Molotov e porrada Molotov e porrada Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, calma, calma Morreu, morreu Fui eu não Fui eu Fui eu Aprendiz 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 Tem bebê Ô, Crois Papaco Bebê Não tem Ô, tem outra Suzão Oi, fala Suzão 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 Estasearam Estasearam Cara, ele tá Aprendendo ainda Ah é, homem Bomba Estasearam Ah, tem uma descida Aqui, galera Calma Essa caverna É muito grande É muito grande É muito grande Calma Mas a catana Tá aqui A hora que a gente Meu Deus Morre, diabo Eu tô sozinho Com o bicho Você me deixou Sozinho Com o bicho Só tem um Só tem um Deixa forte Pra caralho Morreu Tome Pronto Caveira, caveira Vambora Tá bom Vamo pra onde Agora, hein Vamo lá com o Sank Ele que tá Olhando o mapa Aí Rapaz Tamo indo Aí É mais papo Tem uns papo Enfimando a porrada No Sank Vamos, gente Galera Duas horas de live Vem Sem pessoas ainda Muito obrigado A todos Isso aí Vamo compartilhar, galera Compartilhar, live Que aí Teu tio tá vendo Teus amigos Eu tô mudando Pra ver aqui Caralho Na moral Sai Ah, cara Me deitou Derrubou Esse arrombado Sai, 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 sai Batei, batei Alguém tem remédio aí, mané? Tá morto Vem ter remédio, gente Eu não tenho mais Nem comida tem mais Tem remédio, Sano, não? Eu tenho, eu tenho Tem? Putz Aqui, aqui Eu tô aqui Muito pano Muito pano Paninho, paninho Paninho Calma aí O Sano vai sozinho, cara Espera a gente, cara Relaxa, relaxa Sala, porra Ai, tem lugar pra subir aqui Tem Mas não é aí Jogo pra vencer ali, galera Não pode que esse terão Ó, tem outras barraquinhas aqui Um monte de panenas aqui Essa panela que tu queria, ratão Essa aí? Caralho Essa aí não é flip-flip não, não É flip-flip é o bolt É muito boa, não Gasolina Essa gasolina aí é pra botar na motosserra, moleque Caralho, tem uma motosserra no jogo Tem, agora tem Nessa versão tem Tá, é Ô, Croce, cadê tu? Caralho Caralho É, tô ligado Eu vou comprar a flip-flip é de verdade Você tá de bobeira Caralho Caralho, quanta corda aqui? Vou comprar a flip-flip é de verdade Ratão e a flip-flip é de verdade A jornada Quero muito, mano Vou comprar essa porra Já passou toda a data já de comprar Porra, mas 180 reais Mas é frete A panela vale a pena sim, velho É pra subir aqui? É, vamos subir? Vamos, vamos Deixa eu ver o mapa Tem muito mais caminho, hein Tem muito mais caminho Além daqui É que nem a panela de pressão, mano Tu compra vagabundo Depois se lasca Tem que comprar logo uma porradona Você já viu a panela de pressão explodindo, mano? Tá maluco Caralho, mano A panela de pressão explodindo Ih, galera Eu acho que isso aqui é pra sair da caverna, hein Não, só vai, só vai Vamos ver onde que ele vai Não sobe mais ninguém, não Ai, se não, tu tá com a chinele de Jesus, nego Agora que eu vi, mano Ô, Davo, acho que é pra sair mesmo É, é pra sair aqui, gente Eu acho que... Eu vou olhar pra descer Certeza, cara? É, vamos descer, vamos descer Não, eu vou ver só pra ter certeza Não, eu vou subir tudo Deixa só um... Sobe só um É, é pra sair, é pra sair sim Eu acabei de sair na floresta Vou marcar, vou deixar marcado no meu mapa, cara Caralho, como é que faz isso escorrer na ilha? Part shift Shift Uh, aí eu tô me sentindo do bop É, rapaz Bombeiros, bombeiros Descendo, hein Se não eu tô pra marcar, Jota, já volta aí Alô, eu vou subir Pô, perdi todo o meu escudo Tristeza Vamos na galera Tá, vamos voltar então Vamos voltar, vem É, vamos, vamos voltar Cadê? Rato, rato Não, é pra cá, é pra cá, gente Não, não, é pra cá Não, onde você tá, pô? Vem, meu rato, vem Não tem coisa escondida aqui não, né? Não, a gente já viu tudo aí Pegar comida pra nós, Croce? Mano, a gente tá descer ali no tal Tá, moço Ó, tem um capacete aqui, ó Ó, tem um caminho aqui Tem um buraco aqui, ó Não dá pra pegar, não Buracão aqui, ó Buracão gostoso? Não, acho que não é nada, não Eu acho É, saímos exatamente no meu lugar Vamos continuar aqui, ó Vamos Peraí, aqui não tem mais nada Aqui tem, aqui tem Nossa, eu caí, cara Eu caí, caí, caí Consegui o DJ Levanta aí, ó Abrimo Ah, tu caiu, eu tomou dano Nossa, a gente vai descer mais ainda Vamos descer mais, exatamente Tudo em busca da Catano, hein? Poxa E do uma panela nova Porque eu tô vendo aqui O Croce me deu uma panela quebrada Foda Aí, rapaz, você não comece a me acusar, não Tá entendendo? Porque eu não tô fazendo nada Você já me acusou aí Tinha sido o Dava que tinha pegado sua carreira Eu não peguei nada Tô me acusando Já falhou a voz aí É, tá vendo? Quero pova Quero pova Peraí, dinamite, Sam Ah, não, dá pra passar Que dinamite, calma Dinamite aqui mata todo mundo Queria muito estourar isso com dinamite Ó, o Bruno Lima falou que o avião O bico do avião é perto da saída É, mas não tem muita coisa importante lá, não Melhor ficar na caverna Depois a gente vê Tem mais suprimentos, né? Tem mais o quê? Tem bicho aí? Tem mais suprimentos Tem, tem papacus Ah, tomei duas porradas aí Acho que é aqui, hein? Acho que é aqui Ai, ai Ô, DJ Pelo amor de Deus Não, não, não deixa eles me matar não Pelo amor de Deus Ah, estão enfiando porrada aqui na gente, mano Sai que eu vou jogar uma coquetel Sai que eu vou jogar uma coquetel Morreu, morreu Não, 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 não Joga não, joga não, rato Pelo amor de Deus Tem papacovino lá, viado Lá, 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 lá Aqui tem BB, 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 BB Ó, a catana é nesse esquema aqui Ó, tem coisa pra pegar aqui Peguem aqui Ajuda aqui O rabo me matou Porra, achou demais aqui Ó, tem um negócio aqui A catana é nesse esquema aqui Mas acho que é que ainda não Tem item aqui, galera Ó, tem mais caminho Porra, tinha uma porra de uma caixa de refrigerante aqui Vamo lá Ó os papas, ó os papas vindo aí Ó os papas vindo aí, gente Tem dois, mais dois Papapapapa Vou jogar uma coquetelzinho Sai, Sam, sai, Sam Caralho, foi nem o Davi Correu, correu Caralho Usa em bolsa Essa porra aqui Como é que eu faço Eu tô arrombado Sai Porra, tá aqui Caralho, vi só forte Bate nele Caralho Tomado Porra, porra Pega ele, Dava Pega ele, Dava Ah não, caralho Me enfriou a porrada aqui Eu tô fodido Tem que matar esse papacu Ele tá, ele tá cheio de graça Ô, Croce, onde é que você tá? Tô aqui Eu tô aqui Tem um papacu atrás de mim aqui Fala lá, meu papacu, Jesus Tando em cima d'água Tô defendendo Porque ele me deu uma porrada Galera, vamo olhar o caminho à esquerda ali Que eu acho que tem mais coisa aqui Aqui é muito grande Vamo olhar o caminho à esquerda aqui Ó, por aqui que a gente acha O negócio da água, eu acho, hein Não, não, vem pra cá, cara Tem um caminho aqui que deve ser menor Caralho, aqui é muito grande Caralho, podia ter remédio aqui Não, não, vamo voltar Vamo voltar pra onde tava o DJ Vamo embora Por quê? Ele falou que tinha caminho ali, não tinha? É, tinha um caminho Aqui é muito grande Aqui vai sair da caverna A motosserra A motosserra aqui, galera Ih, achou a motosserra, sério? Achei É, agora tem Aí, ó Vem, papagô, véi Caraca, irado Agora sim, hein Pegou ele Agora pra cortar a árvore como? Caralho, tô morrendo Moleque, que loucura É, eu tenho muito possível Caralho, já vou até aqui pra aqui Já vou até aqui pra aqui Caralho, que foda, moleque Motosserra Nossa, irado Ah Ela dá muito dano? Qual é, qual é, cara? Qual é, vacilão? Caraca, esse é a área de desgraça Essa porra é suicida Não dá pra matar Dá muito dano, DJ Caralho, na moral Melhor do que a motosserra, hein Assim, a gente tava procurando a motosserra Depois a gente continua Vamo voltar onde tava o DJ, cara Vamo voltar então Vem, chega aí Chamou a motosserra, gostei E aqui, não dá pra Ah, tem aqui pra subir aqui, galera Não, a gente vai Mas é que tinha um negócio antes ali Vamo ver o caminho aqui, antes Tá bom, tá bom Lembrando que lá no começo Tinha um lugar pra descer lá, hein, galera Tem, tem muito caminho, cara Tem muita coisa Matei um bebê da desgraça aqui Ó, é pra cá Vamo lá Pô, é de porra nenhuma aqui Ih, não, e não Dá pra estourar com o dinamite Vai, vai, vai Vai, estagelo Vai, deixa eu estourar Eu vou estourar, vou estourar Pera aí, pera aí, pera aí Aguenta aí Bomba Vai dar faxu logo Calma, relaxa, relaxa Meu amigo Eita, a travada que deu no jogo Não tá no gibi Vamo embora Eu aqui também Ih, pra descer mais, hein Eita Abriu Essa caverna aqui Caramba, a bosta é pra abrir Ué, que que é isso aqui? Calma aí, galera Que eu ainda tô aqui Ó Eu ainda tô aqui Vem, ué Tem um negócio atrás aqui Ah, aqui é pra sair, hein Não, 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 não Não, não, não Pega pra sair Calma aí, ó, galera Tem negócio aqui atrás Pra olhar Tem negócio pra olhar aqui Uma foto aí Desce aí Vixe, mano A gente vai ter que andar um caminhão ainda Vambora Ah, não, cara É muito grande isso aqui A gente tá na maior caverna de todos aí Mas eu vou voltar ou próximo? É, eu vou lá olhar a foto Ah, tá É, logo atrás da corda Logo atrás da corda É a big cave essa aqui Essa é, essa é Vocês desceram aqui a cordinha? Sim Desceram Cuidado aí, Sam Espera aí, espera aí Espera os moleques Só parabéns, só aproveitei Tem que ter mais, cara Meu amigo Essa caverna é big giant total Faz a mansão A gente vai fazer a mansão Você não tem ideia, galera Essa série de The Forest aqui A gente não vai fazer todo dia, cara Mas eu acho que vai até o final Cuidado, papacu, peróis Papacu Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, meu Deus do céu Oi, oi Eu acho que dá pra fazer Essa série de The Forest aqui Até o final do ano Final do ano, tá doido? Acho que não, hein Tá O final do ano é muita ambição, hein Muita ambição, nada A gente vai construir vários lotes Vamos começar Cadê o papo? Cadê o papo? Tome Cuidado aí que a dinamite Boa, boa, boa Boa, boa Chega, chega, vamos lá Vamos lá Nossa, aqui já tá formado, rapaz Já, já é Esse quarto deixou bonito ali, hein Tá bom, olha A gente tem... Ih, tem um negócio aqui, ó Ah, o bagulho de escalada, mano Finalmente Isso aqui é muito bom Pega aqui, cara Ah, é Oh, irado A gente achou... Dá pra gente escalar aqui É o machado de escalada, moleque Mas vamos olhar aqui embaixo primeiro Vamos Pô, essa caverna aqui é show, hein Achamos um bagulho bom aqui O que que é isso aqui? Nossa, eu tinha esquecido completamente desse machado de escalada O Rafael Vicente falou Não acho esse jogo na PSN do meu Playstation 4 Então, acho que não tem Playstation 4, cara Dava, 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 vem cá Lembra disso aqui? Tem uma queda pra cair na água irada É, eu lembro, eu lembro Pô, mas sei lá Caral, só... Valeu, então Irado Chibum Pula, Ratão Vai, Ratão, pula logo Vai, Ratão Vai, Ratão Vai, Ratão, vai, Ratão Não vai querer não botar pressão, não Mas cuidado pra não cair na pedra, hein, Ratão Caralho, mas... Calma em uma roupa nova Vai, Ratão Ratão, Ratão Vai, Ratão, Ratão 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 Vai Caralho, caralhadinha Vou dar as caralhadinha, hein Galera, sei lá, mas acho que a gente devia agora voltar lá no bagulho de escalada, hein Tem um papo, tem um papo Tem um papo em cima de você, Dava Atrás, atrás, em cima Ah, tô vendo, tô vendo Aqui vem, Sam Vem, Sam Vem, Sam Ah, morra Ah, morreu Ah, morreu Ah, me deixou, bicho Otário Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate Chocolate, tem um papo aqui Qual esquema? Galera, mas vamos então voltar lá a escalar a parada? Ah, eu troquei a roupa da Laocbá, cara Agora é o rato que tá com a roupa da Laocbá Tu tocou? Aí tá mole Não tá no inventário não? Aqui, aqui, troca de novo o rato Mas, ô, Crohn, você pode trocar a roupa a hora que tu quiser É só abrir o inventário Ah, é Mas como eu vou saber que é a Laocbá, cara? Tá no inventário Aproveita porque pra fazer The Force tem que estar todo mundo junto Eu avisei Eu avisei que eu ia sair do Bradesco, né? Então eu fui hoje no Itaú, né? E aí, Bradescão? Os caras lá só faltaram me deixar beijar na boca a galera do Itaú Agora sim E o desespero do Bradesco? Eu quero que ele se foda O Crohn, não é não, Crohn, não é não Não é, Bradesco Não é, Bradesco Nossa, você não sabe o resultado de cabeça que eu tenho Cara, não existe banco bom Não, não tem, claro de não Não tem Toda vez que você inaugura a canção do caralho Mas esse daí É foda, é foda Falaram pra mim uma vez que o Bradesco era muito bom Não, é um lixo É um lixo Era, era, era Muito bom Era Qual que aconteceu pra ficar ruim? Eu sei lá, cara Como é que eu largo? Porque as taxas pra câmbio do Bradesco é de boa Agora do Itaú é uma facada do caralho Piado, eu tô tentando há dois meses Autorizar a operação de câmbio no caralho da minha conta E o Bradesco só dificulta a minha vida, cara O que tem que fazer no Itaú é abrir lá Como é que sai dessa merda? Cara, como é que eu largo da parede? Como é que sai? Não é? Aí dá Se pode fazer a papelada, os caras vão liberar Você tem que ir, levar a papelada lá Aí tranquilo Agora Aí, dá pra bater com esse negócio, não dá? Não sei Tem que ver limite Papacou, papacou, papacou E pra fazer o câmbio do dia tem que ligar pra mesa Tá ligado? Tem que o quê? Pra fazer o câmbio do Itaú Tu tem que ligar pra mesa de câmbio do dia E fazer com a lowline Ah não, eles me deixaram morrer, mano Não, não Eu tô fudido também, eu tô fudido, eu tô fudido Eu não tenho vida, eu não tenho vida Eu tô fudido não, eu não tô fudido não Eu toco, vem Davo Eu toco aqui, tu bate, vem Aí vocês me fuderam, mano Ah, já cheguei Não, você é louco Mas sim lá em cima no avião Cuidado, Davo, cuidado Sai, 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 sai Eu caí, eu caí, eu caí Tô segurando o último aqui Ô, Sam, fica no meu loot aí Mas a cota é muito forte, né Não tá, tá bizarro Eles tão muito forte Não vai dar pra mim Não vai dar pra mim aí Porque pra mim chegar aí Eu tenho que ter o machado escalada, mano É verdade Você pega no caminho, cara Às vezes você pega no caminho Chega aqui, dá pra pegar de novo É, só pegar aqui nesse lugar Aqui na frente É, o rato O rato Rato, no Itaú é só autorizar uma vez Acabou, você não precisa fazer mais nada Não, é, autorizou uma Não, não é Levou a papelada, autorizou uma vez Acabou Isso, é Aí você tem um ano pra renovar o contrato Aham Tem que tomar cuidado com isso Tem que renovar o contrato Sim Aí o que que acontece nesse rolê aí É... No dia que você for cambiar Você tem que ligar pra eles É meio chatinho Mas dá pra fazer, entendeu Aham O que eu fico puto é que A taxa de câmbio Os caras roubam lá Não vai roubar mais que o Paypal, irmão Na moral Não Aí, aí que tá Rouba mais que o Paypal, irmão Não, cara, o Paypal... Cara, tem outro aqui Rouba menos que o Paypal Dá pra usar, hein Paypal é muito bom Payoneer, Payoneer Payoneer não rouba, cara Bota aí que vai ter... Aí você tem que negociar Mas vai ter dinheiro que vai estar Dez centavos abaixo do juros do Paypal Olha a amostra O Itaú é ruim nisso Eles roubam Então, eu não cheguei ainda a fazer a transação Mas do início eu só precisaria pegar uns dados A gente tá ligado Teu gerente tem que conhecer do teu trabalho É, exatamente Porque tem gerente de banco do Itaú Que só trabalha com comércio Aí nunca trabalhou com ninguém Que trabalha com internet É uma bosta Não, os caras lá sabiam já É porque como eu fiz o link no Twitter O povo do Itaú todo viu lá E aí eles já estão ligados Eu já reclamei muito do Itaú, mano É É, é do lado da minha casa, né Eu vou andando Então ainda tem essa vantagem Porque a minha agência do Bradesco tá no Rio Tá no Itaú lá em cima, tô ligado Tá lá no Rio A minha tá no Rio aí Fazerda, não anda mais não Eu tô chegando já Eu tô esperando você Eu tô descendo aqui Vamos ver um pouquinho aqui Obrigado, galera